Uma jangada perdida No ventre de uma mulher Ouvem-se ao longe tambor Há uma lua que brilha Bebendo a seiva das flores A mulher morre de amor Pela voz daquela ilha Fado-me lato Fado que ao romper do dia Traz o perfume do mato Agarrado à melodia Fado que embala Um somo que sem aviso Descobre a voz da sansal No sonho do seu sorriso Aquela mulher perdida Encontra um homem qualquer E ao dar-lhe a sua vida Que ela fica mais perdida Não lhe dando o que ele quer Ao longe o vento que passa Não sabe dar testemunho De ver nascer uma raza Onde o dezembro se enlaça Às tardes calmas de junho Fado-me lato Fado que ao romper do dia Traz o perfume do mato Agarrado à melodia Tenta estancar a ferida Com o que a terra lhe dá A terra dá suspiros E a terra dá-lhe canções Vazam-se as noites Vazam-se as noites com tiros Rasgam-se as almas com vírus Que matam mais que canhões Fado-me lato Fado que ao romper do dia Traz o perfume do mato Agarrado à melodia Fado que embala No sonho que sai aviso Descobre a voz da sanzala No sonho do seu sorriso Uma guitarra perdida Dedilha um fado a alguém Levanta a voz destemida E diz que por estar vencida Não deixou de ser mulher Se alguém souber que me explique Como é que um perfume chora Mas mesmo que aqui não fique Hei de levar Moçambique Pela minha vida fora Fado que ao romper do dia Traz o perfume do mato Agarrado à melodia Fado que embala Um sonho que sai aviso Descobre a voz da sanzala No sonho do seu sorriso No sonho do seu sorriso No sonho do seu sorriso No sonho do seu sorriso